Música Minha gente, quase 10h20 da noite, desta terça-feira, dia 7 de abril. Olha só as condições, a situação da Avenida Beira-Rio. O Rio já transbordou. Há pelo menos uma hora, o Rio transborda aqui na cidade de Jubá. Primeiro foi aquela situação do dia 25 de outubro, onde um vendaval destelhou casas, tirou coberturas, depois você vai contando aí, 24 de janeiro, 4 de março e agora 7 de abril. É a situação que a cidade de Jubá vive, além da pandemia do coronavírus, temos ainda que conviver com essa situação. O Rio transborda, os comerciantes vão tentando salvar o que podem aqui na cidade e a situação é assim, as pessoas saem de casa, abandonam também aquela situação da pandemia e do coronavírus e vêm para cá, umas para tentar auxiliar na, salvando móveis, salvando o que pode aqui dos comerciantes e os outros vêm para o mero, para a mera curiosidade aqui na Avenida Beira-Rio. Nós percebemos que a água vai subindo, eu tenho informação nesse momento que lá na cabeceira tem muita água para chegar ainda aqui na cidade de Jubá, então a situação é muito desconfortável, é muito preocupante o que as autoridades estão passando aqui na cidade, eu não desejo realmente para ninguém, conforme eu disse, primeiro foi 25 de outubro, depois foi 24 de janeiro, 4 de março e agora 7 de abril. É a situação de Jubá, além de ter que conviver com a pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19. Olha só, a enchente carrega uma pedra agora, uma pedra enorme, a enchente vem trazendo ali, a força da água é tão grande que ela não tem dificuldades para trazer essa enchente. A rodoviária já foi invadida pelas águas, também as lojas aqui da Avenida Beira-Rio, todas, praticamente todas invadidas pelas águas. É a situação, as pessoas vão se aglomerando, as pessoas vão se aglomerando aqui na rua Isalo-Aresende, onde nós estamos nesse momento. Já estivemos agora há pouco na Praça Armando Bigonha, ali perto do Banco do Brasil, onde a situação também é muito preocupante. Ali, algumas lojas, alguns lojistas chegaram para salvar o que puderam, salvar, com apoio à participação de pessoas que foram voluntariamente para fazer esse tipo de serviço. E o bar vive mais uma vez o caos. O bar vive mais uma vez essa situação preocupante, desconfortável, de um enchente brava, violenta, que pegou a cidade. E, pelo que nós sabemos, ou pelo que nós não sabemos, nenhuma informação nesse sentido. Não havia uma informação de um enchente, não havia informação de uma chuva mais truculenta dessa natureza. Foram praticamente quase cinco horas, uma chuva que começou por volta de cinco, cinco e pouca da tarde, agora dez, dez e vinte da noite, uma chuva que começou sorrateiramente, ela choveu quase que ininterruptamente, quase que de forma ininterrupta, a chuva aqui, da cidade até a cabeceira. E, conforme eu disse, há uma informação que ainda tem água da cabeceira para chegar aqui. Uns falam que essa água pode demorar até duas horas para chegar aqui no centro da cidade. Eu não tenho esse medidor, mas quem tem a experiência de outras chuvas, de outras enchentes, dizem que uma chuva, uma água, uma enxurrada, pode demorar até duas horas para sair da cabeceira e chegar aqui no centro da cidade de Ubar. Infelizmente, a informação, até nesse momento, dez, vinte e cinco da noite, é de muita água, de muita enchente e de prejuízos materiais. Vamos contactar as autoridades, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a defesa civil, no sentido de buscar informações. E a nossa torcida, a torcida do portal Ubar News, é para que não haja, nesse momento, nenhuma vítima, para que não haja desabrigado, para que não haja desalojado. E que uma coisa é certa. Nós temos a certeza que a defesa civil, que o corpo de bombeiros, que a polícia militar, que a prefeitura municipal, que os servidores terão muito serviço. Agora, como que a prefeitura vai fazer? A prefeitura está também com muitas atividades suspensas. Acho que vai ter que voltar ao serviço imediatamente para tentar corrigir, para tentar melhorar, para tentar recuperar o que pode. O prefeito assinou um decreto nesta segunda-feira, suspendendo as atividades até no domingo, dia 12. Mas, diante da situação, diante da realidade que nós estamos vivendo na cidade, nesse momento, nesta terça-feira à noite, é muito provável que ele vá suspender essas atividades. Ou melhor, suspender o decreto. O decreto que suspende as atividades. Ele deve suspender esse decreto e os servidores voltarem aqui, voltarem as suas atividades. São os motociclistas, são os motoristas, são as pessoas que vão deixando aqui a Isalda Resende, porque todos estão assustados e preocupados com o que estamos vendo aqui. Muita água, a água vai subindo e não tem, até esse momento, nenhuma sinalização por parte da incente de redução, de diminuir. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo aqui é um crescimento, é um volume maior de água, até esse momento, aqui na Avenida Beira Rio. Em toda a extensão dela, o prejuízo é grande. A preocupação é maior ainda. Precisamos que as autoridades do Estado, autoridades federais, olhem com carinho aqui para a cidade de Chubá, porque a situação, ela fica insustentável. Mais uma vez eu repito, 25 de outubro, depois 24 de janeiro, 4 de março, agora 7 de abril. Vendaval, chuva, enxurrada, volume, pontes caindo, pessoas desabrigadas, desalojadas, uma situação que o Bá, acredito que nunca tenha vivido na sua história. Acredito que nunca. Nunca o Bá viveu uma situação tão dramática em termos de chuvas e vendavais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL